Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar de jiquiti, tá? Como vocês viram na capa, o que eu testei, né? Compraria novamente e o que eu não compraria novamente, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar por este daqui. Esse aqui é uma miniatura, tá? A jiquiti tem essa vantagem, eles têm miniatura de algumas linhas, esse é o Eliana Cristal, tá? Aqui é 25ml. Eu gostei, tá? Esse, na verdade, é o segundo frasquinho de 25ml, tá? Que a gente tá usando, eu e a filha. Eu achei ele um perfume fresco, tá? Achei muito gostoso, na minha pele deu muito certo, tá? Não compraria o frasco grande, eu acho que a miniatura pra mim tá de bom tamanho, eu não uso ele com frequência, tá? Quem usou mais, na verdade, o outro frasquinho foi a filha. Ele é um perfume floralzinho, ele é levemente frutado, é gostoso, dá pra usar em qualquer época do ano e tem uma performance até legal, tá? Me surpreendeu até. Esse eu gostei. Esse sim, né? Eu compraria novamente, tanto é que é o segundo frasquinho, tá? Outro que eu gostei bastante, né? Esse até demorei, eu comprei, mas demorei pra testar ele, pra usar, ficou paradinho, que é o Adriane Galisteu, o tradicional. Eu achei ele um perfume até... Vou dar uma borrifadinha aqui, faz um tempinho que eu não uso ele. Eu achei ele... Assim, é muito rápido o que você sente, eu senti nesses perfumes da Jequiti, que é muito rápido, é questão de segundos, a saída, assim, logo de cara, você... Só se você levar o nariz rápido, você vai sentir alguma coisa levemente alcoólica, mas passa muito rápido, tá? Mas ele é um perfume muito elegante. Eu achei ele muito interessante, esse perfuminho aqui. Olha a vantagem de ter miniatura, né? A gente pode conhecer, ó, dá pra usar bastante. E eu que tenho bastante perfume, não tem necessidade de ser o frasco grande, né? Gostei bastante também. Ele tem, assim, um determinado momento dele, assim, você começa a sentir alguma coisa meio acamorçada, sabe? É um floral. Muito bom também, tá? Uma hora eu faço um vídeo deles, tá bom? Outro, que eu gostei bastante, eu já tô até na... Esse aqui é a amostra mesmo, tá? O Eliana Turmalina. Não sei nem se vai dar pra ver aí. Mas esse daqui, ele já é o... A segunda amostrinha que eu tinha, né, pego. Eu já testei uma. Gostei. Gostei mais até do que do Eliana Cristal. Então esse aqui, né, se ainda tiver frasquinho, miniatura, o Turmalina, eu vou pegar um. Eu gostei. Borrifador é outra vida, né? Outra, que eu peguei dois também. Foi o Patrícia Abravanel Joy. Esse eu nem sei quando que ele foi lançado. Mas peguei dois, né? Eu testei só isso aqui ainda, tá? Esse Patrícia Abravanel Joy... Eu até que tô gostando dele. Eu até que gostei. Ainda preciso testar mais pra saber se compro ou não a miniatura dele. Que eu nem sei se tem a miniatura, mas se tiver eu vou comprar. Quando puder, é claro. Já o Patrícia Abravanel Essence não deu certo pra mim. Tanto é que eu nem tenho. Eu tinha comprado frasquinhos de 25... Eu até comprei dois de 25ml dele. Um eu dei pra uma amiga. Eu dei duas, três chances. Mas o Essence, na minha pele, a pimenta se destaca. Então, ela me incomoda um pouco. Outro que não deu certo pra mim, que eu testei a amostrinha. O outro meu também, do Essence, eu dei pra uma outra pessoa. Então, os dois eu desfiz. E o Sabrina Sato, também. Tem alguma coisa nele que me incomoda. Ardidinho. Tem um ardidinho nele que me incomoda. Não é um perfume ruim. Nenhum deles. O Essence, a saída dele, eu adorei. Só que depois, a nota de pimenta fica se destacando. Eu sinto toda a evolução do perfume. Mas a nota de pimenta fica se destacando. Então, acabei me desfazendo, porque não deu. Aí, seguinte. Eu comprei. Já comprado? Já faz tempinho, gente. Três. Três body splashes. Dessa linha aí. É o Eu Conquisto. Depois tem o Eu Desejo. E esse outro, que é o Eu Provoco. Esse aqui, o Eu Provoco, é morangos com champanhe. Gente, olha. Não dá nem pra borrifar na pele. Vou ver se eu tenho fita aqui. Pra mim, não deu. Esses três, não deu. E se eu falar pra vocês, que eu nem sei o que eu vou fazer com esse body splash aqui. Eu achei, na minha pele, ficou um doce enjoativo. Não deu. Não deu, sinceramente. Não teve como. Na fita, você sente uma saída frutada gostosa. Docinho. Mas caiu na minha pele, ele fica doce demais. Não deu. Pode ver, ó. Não usei quase nada. Não sei se eu deixo parado. De repente, tento usar esses body splash no frio. Porque eu gosto de usar body splash no calor, né? Não no frio. Esse outro aqui, que é o Eu Desejo de Frutas Vermelhas. Foi outro que, num primeiro momento, até falei, ah, não. Ah. Falei, vou usar tudo. Mas também não consegui. Essa saída dele, eu achei ela, na fita ela fica igual. Ela é, pra mim, eu achei ela bem enjoativa. Isso é pro meu gosto, né, gente? Eu sei que tem gente que gosta de fragrâncias mais puxadas pro doce. E esses dois aqui, pra mim, eles são doces. Na minha pele, fica aqui. Aí, esse aqui, ó, por exemplo, depois de um tempo, ele fica parecendo uma torta de morango. Bem doce, bem doce. Com uma torta de morango com chantilly, sabe? Então, assim, pro meu gosto pessoal, realmente, tá? Esses dois, não teve como. Ficou muito, muito doce. Já esse outro aqui, que é o Eu Conquisto, o amarelinho. Baunilha. Esse aqui, eu nem sei porque que eu peguei. Porque eu tenho problema com baunilha, né? Então, vamos ver. Na fita, a mesma coisa. Todos eles eu testei na pele. Gente, esse aqui, pra mim, na minha pele, ele fica baunilha pura. E quem já viu alguns vídeos aí que eu fiz, sabe que eu tenho um probleminha com baunilha. Quando a baunilha tem muito destaque, ou ela é muito doce, ou muito puxado pra alguma coisa assim, gourmand, pra mim, não dá. E é o caso aqui. Então, assim, ó, aqui, pra mim, nenhum desses três deu. Mas quem gosta de baunilha... Não é esse aqui, peraí. Quem gosta de baunilha, vai gostar desse daqui. Não tem como não gostar. Ele tem, assim, pra mim, pelo menos, na minha pele, ele fica pura baunilha, tá? Então, quem gosta de baunilha, né? Assim, bem puxado pro gourmand mesmo. Eu acho que vai gostar desse daqui, que é o Eu Conquisto. Pra mim, não deu. Esse daqui, morangos com champanhe. Pra mim, ele ficou... Ele tá aqui... É igual fica na minha pele. Ele vai ficar aparecendo... Depois de alguns minutinhos na minha pele, ele fica como se fosse uma torta de morango com chantilly. Quem gosta desse estilo, vai gostar dele. Pra mim, realmente não deu, tá? Então, não. Não compraria de novo. Esse daqui, eu achei que ele ficou muito, muito forte. Muito doce. Muito doce. Pra mim, na minha pele. Como se fosse uma saladinha de fruta vermelha com muito leite condensado, sabe? Esse daqui. Então, pra mim, realmente não deu. Por isso que eu não tô borrifando na pele, gente. Porque não deu, tá? Os três, eu não compraria novamente. Tá? Aí, eu vou ver com a filha se ela vai querer usar. Deixei eles parados aí um tempão. Até tinha esquecido deles. Mas esses realmente não compro mais. Dessa linha. Tanto é que quando eu comprei, eu tinha comprado quatro. E tinha um que era o roxinho. Que é o blackberry com açúcar. Em vez de vir o body splash, veio o creme corporal. Daquele eu gostei do creme corporal, né? Já o body splash, como veio errado, então eu não sei como ele ficaria. Então, dessa linha, três não deram pra mim. Então, esses eu não compraria novamente. Tá? Sei que tem quem gosta, né? Porque são doces e tem bastante gente que gosta de fragrância doce. Mas pra mim, realmente não deu. Tá? Aí, os que me agradaram, que eu falei no início do vídeo. Que foi o Eliana Cristal, o Turmalina, né? Aí, se vocês quiserem. E o Patrícia Abravanel, se quiserem que eu fale, né? Tá? Com mais rapidez. Eu volto e já trago o vídeo deles. Mas esse daqui, realmente, gente, olha. Eu não dava nada pra um... Olha que cheiro gostoso que tem esse perfume. Esse me agradou muito, muito mesmo. Até mais do que o Eliana Turmalina e o Eliana Cristal. Tá? Gostei bastante. Esse aqui, assim que der, eu vou trazer um vídeo falando dele. E como a Jequiti tem essa opção de 25ml, eu acho que compensa pra conhecer. Gente, é um perfume muito elegante, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. São perfumes, produtinhos da Jequiti que eu adquiri, compraria novamente. Apresentei aqui os que eu compraria novamente. E os que não deram certo pra mim. Realmente não deu bom. Nenhum dos body splashes da linha Eu, da Jequiti, deram certo pra mim. Pelo menos esses três aqui, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso, tá? Não esquece de deixar seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E vem compartilhar comigo as suas aventuras aí. As suas experiências perfumísticas, tá bom? Gente, até a próxima. Tchau, tchau.